Fala galera, trazemos um vídeo aqui dessa vez de hoje como se fosse mais um vídeo de uma rádio de Super Mario World, dessa vez chamado Ninja World. Beleza. Eu tenho algumas coisas para falar, já deixa o seu like e se inscreve no canal se não for inscrito. Queria que você tenha recebido todas as notificações. Meu computador reiniciou tudo de novo, não sei o que acontece, quem sabe você ouviu. Coloca nos comentários aí, por favor. Aí minha hack deu pau, aí eu desisti de fazer uma hack, então aí eu desisti e estou jogando, é isso que estou fazendo. Então vamos começar, aqui vamos se enrolar, se estamos jogando Ninja World com uma caixa. Vamos ver o mapa do novo primeiro. A gente está nessa caverna e aqui tem o caçal do Bowser. Tem só uma montanha aqui, um mapa pequeno, né? Que quase poucas fases, né? Vamos começar aqui Sky Squirt. Isso aqui é o Marcaiço Músculo. Isso aqui começa a pisar no Rex, tem o Shell Jump e é complicado. Não, ponto de casco, entendeu? Isto, Mário, por que você não chutou o casco? Meu Deus dos céus. Isto, deve ter um reclário, né? O que você está jogando para cima, Mário? Eu vou levar para você jogar para cima. Isso. Vamos de novo, vai. Morreu. 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 Então vamos botar todo o morto aqui. Vou passar a vergonha. Eu vou tentar passar pelo menos a primeira fase, não sei se a gente consegue passar pelo menos a primeira fase Pelo amor deus, por que não do alto? Meu deus, por que tá jogando pra cima? Não é pra jogar pra cima Meu deus, isso aqui vai ser difícil, vou passar pelo menos a segunda fase O que aconteceu aqui? Pelo pesco! Ah, jogando pra cima, por que jogando pra cima? Meu deus, que céu! Tritando passar pelo menos, ó, jogando pra lá, por que que aconteceu aqui? É morte que aconteceu, né? Isso que acontece Pelo amor deus, deu paz assim Pô, tá louco Meu deus do céu Ele joga rápido, quase que não posso perder tempo Também tem tipo uma fase Se eu conseguir dar esse shell jump aqui, eu consigo passar a fase Se eu não conseguir pegar o casca do papel, eu não consigo passar a fase Casca Azul Tô com vontade de fazer um código aqui, dá vontade de fazer um código do Yoshi Vou pegar as casca Azul Vou pegar as casca Azul, voando com asas Vocês estão? Meu deus do céu, seria só profissional, tá? Pô, por que você me deixou com o casco rápido? Colou? 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 Quase! Quase! Tô melhorando, tô melhorando Tô melhorando Quase! Quase, 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 quase Beleza, tá de boa Tá de boa Tá de boa Tá de boa Cheguei muito longe Eu vou tentar dar um pause Dar um sub-state Aí eu não preciso calmar o termínio da fase toda hora aqui não Vocês podem ficar chamando, eu vou passar o sub-state É, não Eu vou passar o sub-state Porque o canal é meio rockinando Droga Muito bem Droga Vamos ver se que você vai achar o bicho Eu vou deixar o bicho Uh Uh Isso Pra ver aquela história Você gravar essas paredes É a mesma coisa que eu tinha no casco, ó Pausa Tá, ainda bem que eu tenho pausa aqui Droga Droga Tá, eu acho que eu já entendi o que fazer Tem que dar um show jump ali Eu não sei se é como me dar um show jump, né? Mas Se eu não jogar pra cima Vou tentar passar a primeira fase Se essa boa chegou Porque tá jogando Peraí calma, acho que tem um jeito fácil de passar essa parte Não desse jeito, né? É quase isso. Eu vou dar um outro pause aí. Mas tu... Um pause... Ih, já era. Eu ia salvar o mundo agora. Meu Deus do céu! Eu acho que essa plataforma só tenta pegar o casco mesmo. Vem, mas o que está acontecendo? Meu Deus! Toda a outra que está perto joga para cima. Listo. Não pula! Não pula, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar colocar. Vamos tentar fazer mais fácil. Tirar o botão de cima. Aí não joga para cima. Mas vai só para frente. Viu como é fácil ir o botão para cima? Se eu bater no casco é fácil. Consegui! Viu? É só tirar o botão para cima. 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 Beleza! Agora aqui... Eu acho que eu já entendi o que eu tenho que fazer aqui. Não, não é isso. Daqui ali? Não. O que tem essa moedinha aqui? Sabe que é isso que eu tenho que fazer? Eu acho que é isso que eu tenho que fazer. Checkpoint! 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 Agora a gente vai perceber. Corre. Tá. Tudo bem. Pegamos o checkpoint. Vamos bem. Estamos conseguindo. Tá. Já entendi o que eu tenho que fazer. Vamos de novo. Pulou. 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 Pegou o casco. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Eu estou feliz. Estou feliz, gente. Querendo estar feliz como você acha o checkpoint, né? Tá. Eu vou tentar dar um pause ali. E bater certinho na moeda. Consegui! 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 Aqui é o seguinte. Aqui. Tá muito fácil aí. Agora sim a gente pula aqui. Tá. Já entendi. Tá. Essa parte aqui acho que vai ser uma mais difícil da casa. Droga. Droga. Olha o botão para cima. Droga. Eu vou tirar o botão para cima de novo porque não está dando com o botão para cima. Tá me atrapalhando o tempo todo. Isto, né? Através do casco. Consegui! Eu tenho que ser rápido. Eu não posso perder tempo. Me trolou! Tem que ser muito rápido. O pei me trollou gente. O pei me trollou. O caso cheio de a gente colocar um pei você tem que ir rápido. Não. Não posso perder tempo aqui não. Não posso não. Nove meses, duas meses depois que eu falo! Não, vicio no coveredo! A gente foi feliz... Pula meu filho, pula! Vou pegar um pause quando chegar naquela parte do check. Quase! Só a gente for mais rápido aqui. Consegui! Esqueci de abaixar o volume. Eu não acredito! Eu não acredito! Eu não acredito que eles quiserem abaixar o volume. Eu passei! Eu passei! É esse que importa! Tá! Tem que jogar o casca ali! Não pega, né? GG! Isso! Vou abaixar o volume agora, né? Porque já que eu esqueci de abaixar... Tipo... Isto, né? Tem que ir lá cá... Tem que dar o show jump agora! Meu Deus do céu! Se eu pegar o casco, dá pra fazer o show jump. Se eu não pegar, não dá! Eu não acredito que tinha um bullet bill ainda! тем que acho que, viu? que limpa? Passou! Ele está funcionando! Passou! Eu deixei do botão pra cima. Passou! Passou completion! Sorry, tá, isto, eu preciso botar o bracinho agora. Ixi, mano, essa fase aqui, essa fase aqui vai comer muito meu brioco, hein. Tá. Agora, se o botão pra cima tá me atrapalhando, tá passando só o jump, olha isso. Mano, de terceira. Tá. E aí, o moeda azul tem que ficar com o carpado. Eu sei que já existia, eu tinha ninja 2, né, só que eu vou gravando a 1 aqui, porque eu não gravei nenhum, nem a 1. Meu Deus. Ih, meu Deus, essa parte vai comer muito meu brioco. Eu esqueci que tem que colocar o carpado. Isto, botou pra baixo, também me atrapalha, né. Quase, mano, eu esqueci. Tá, eu achei que entendi. Se eu conseguir ficar no fuzzy, vai ser uma maravilha em forma de jogo, entendeu? Isso, mano, eu não sei pular com o carpado. Eu não sei pular com o carpado. Isso, olha o botão pra cima me atrapalhando. Olha o botão pra cima me atrapalhando. Para de ser um burro, na moral. Chega. Não acredito. Eu não acredito. Eu não quero passar raiva. Eu tô indo até bem nessa fase, mano. Eu nem sei se eu consigo dar um pause aqui. Isso, meu Kika, mano. Kika. Tô falando com educação. Cheque e ponte. Cheque e ponte, camarada. Cheque e ponte. Cheque e ponte. Oh, Yoshi, Yoshi. No, vou ter que suicidar o Yoshi. Isso, não acerta. GG. Tá, agora pego o buba. De primeira, mano. De primeira. Não tô indo até ruim assim, não. Mano, GG, cara. Passei essa segunda fase. Foi muito mais fácil. Beleza. Libera a terceira fase, né? Mas bom, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no canal que você não for inscrito, clique no sininho para receber todos os vídeos novos. Deixe seu like. Tchau. Tchau. Tchau.